Oi gente, eu vim aqui avisar, que eu vou fazer um canal, eu ainda estou pensando, em um nome para, ele, se vocês quiserem me ajudar, e só comentar um nome que combinei, comigo, mas enfim, eu vou dar o meu melhor, para os vídeos, então por favor, contribuam comigo, e é só isso mesmo, tchauzinho.